Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. Finalmente vem à tona toda a situação da pastora Isa Reis e toda aquela situação lá que nós comentamos em alguns vídeos sobre o suposto envolvimento dela com o Samuel Mariano. E agora em uma rede social ela apareceu confessando realmente a sua culpabilidade. Vamos falar sobre esse assunto, quero mostrar para vocês o vídeo dela confessando o tal ato e vamos ver como é que fica essa situação diante da igreja e diante, é claro, da sociedade. E conosco eu trago detalhes dessa revelação já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. Muito obrigado você que está conosco, você que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte, esta casa também é sua e a todos vocês o meu fraternal abraço. É claro que estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar muito com vocês para alcançar esta marca aí. Enquanto vamos conversando aqui, nossas redes sociais vão passando por aí, na sua tela, nossos dois canais no YouTube, tem vídeo novo lá no canal Comédia e Companhia, um vídeo pessoal, né? Você pode ir lá, os links estão na descrição do vídeo, tanto dos meus canais no YouTube, quanto do nosso Kawai e também do nosso Instagram. Lá você me segue, eu sigo você de volta. Prezados, vamos falar um pouquinho sobre a missionária. Alguém disse que é pastora. Outros dizem que ela é bispa, Isa Reis. Nós gravamos um vídeo aqui um tempo atrás, onde falamos sobre o envolvimento dela com o Samuel Mariano, onde ela teria, possivelmente, um filho de Samuel Mariano, já que é provado pela mãe dela, que gravou um áudio, dizendo que jamais a criança é filho do bispo Gelder, né? E que seria realmente, possivelmente, o Samuel Mariano. Esse vídeo, na verdade, tomou uma proporção grande. O Samuel Mariano pediu a remoção do vídeo e ele saiu do ar. É claro que nós repostamos ele, repaginamos ele e mostramos isso aqui na nossa playlist. Mas aconteceu que ela veio a público, depois de esconder tanto o fato, depois de esconder tanto a situação, depois de passar por vítima e querer mexer com o processo, aquela coisa toda, finalmente ela veio a público dizer que realmente ela pecou. Vale ressaltar que nós não estamos aqui para condená-la pelo fato de ela ter se envolvido com outro homem, que até então nós achávamos ser o Samuel Mariano, mas ela não disse quem é a outra pessoa que ela se envolveu. Sabe-se que o filho que ela tem, segundo a mãe dela, não é do bispo Gelder, não é, né? E ela também não revela nada sobre isso. Mas conta que pecou. Não estamos aqui, de novo, repito para vocês, não estamos aqui para condená-la, apenas para questioná-la diante de algumas situações. E eu quero mostrar para você o vídeo dela. O vídeo é muito longo e é claro que a gente vai cortar algumas partes para que você seja mais sucinto, tá? E aí vamos fazer algumas indagações depois do vídeo que está aí na sua tela. Oi gente, shalom, paz a todos. Estou aqui para uma tarefa não tão fácil, mas depois de meses e meses orando, orando mesmo, unida com alguns amigos que fazem da oração de fato armas espirituais para vencer toda a adversidade. Eu venho orando de forma específica para que Deus me dê discernimento, me dê clareza sobre a minha postura e as melhores decisões diante de tudo que vem acontecendo com a minha vida nesses últimos meses, especificamente dezembro de 2021. Bom gente, eu tenho algumas coisas para falar com vocês e eu até anotei aqui, porque para mim não cai no erro de me empolgar ou esquecer coisas que de fato são relevantes. Eu vim me preparando espiritualmente, emocionalmente e juridicamente também. Para falar a vocês, nem tudo que todo mundo quer ouvir, porque não é possível, mas o que de fato é relevante e importante. Desde dezembro eu venho sido surpreendida por uma enxurrada de matérias. Enxurrada mesmo. Assim, assuntos que me deixaram bem pensativas. Eu consegui assistir alguns vídeos, outros eu não dei conta. Dá até nojo. Porque infelizmente, não é? São muitos ruídos, são muitas falas diante de coisas que realmente é verdade e diante de uma enxurrada de coisas que não é verdade. São situações que eu gostaria muito de ter a minha vida comum e as coisas de pessoas comuns, né? Que passam nos seus dilemas, nas suas vidas particulares, fossem resolvidas lá. Na esfera particular, como a maioria de vocês aqui. Mas infelizmente algumas coisas tomaram proporções gigantescas, tanto aqui como fora. E hoje eu vim aqui para deixar claro o necessário. Diante de tudo, diante de coisas que disseram e eu não disse, diante de coisas que acham que sabem sobre mim, os meus filhos têm sido desrespeitados, os meus amigos têm sido desrespeitados e eles não merecem isso. Justamente porque eles, de fato, sabem as razões, os motivos e as circunstâncias de algumas coisas que me aconteceram. E eles merecem respeito. Bom, eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou fazer 40 anos de idade. Eu devo ter uns 25 anos de fé. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é quase isso. E eu aprendi que um erro não é uma vida errada. O erro não me define. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu, de fato, tive um momento muito ruim. E que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasada num evangelho verdadeiro. Eu pequei. Eu errei. Eu falhei. Mas aí, embasada nesse evangelho verdadeiro, de que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, é que eu estou aqui. Eu decidi trilhar o caminho do arrependimento. Literalmente, eu trilhei. Eu confessei. Eu saí daquele estado. Confessei ao Senhor Jesus. Na época, eu me sentei com meu ex-marido. Coloquei diante dele o que tinha acontecido e os fatos que lhe cabiam. A verdade que ele merecia. E, entre nós dois, o pedido foi que eu não levasse a público. Que aquilo fosse resolvido entre nós dois. Eu, como sempre, todos os meus líderes, desde o início da minha fé, que, de repente, podem assistir esse vídeo e eles sabem do que eu estou dizendo. Eu sempre busquei o caminho da confissão e do arrependimento diante das coisas mais simples e as mais complexas. E eu fiz isso. Na época, eu confessei aos nossos líderes. Quando reuni do Ministério Local, da igreja que pastoreávamos, eu confessei o que, de fato, fiz. Perdi perdão à igreja ali representada neles. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração. Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade. Eu quero dizer pra vocês que nada justifica a minha ação, apesar de todos os motivos existentes pra o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida. Eu quero dizer a você que eu não fiquei no lugar da queda. Eu me levantei de lá. Eu me levantei de lá. E eu não estou mais lá. Hoje, eu estou usando esse momento aqui pra dizer que não há mais peso de condenação sobre mim, porque eu coloquei no Evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Porque ele é o justo juiz. Ele é advogado. Sim, eu me senti como aquela mulher ali jogada. E uma turma armada que ainda está preparada pra me sepultar. Mas a palavra de Jesus qual foi? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentro de vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados, joga. A fala de Jesus foi na consciência deles, que tinham ali as suas demandas armazenadas. Porque não foram expostas, não quer dizer que não eram reais. Eles reconhecem. Não estou tendo a minha vida exposta como a dela, mas eu tenho as minhas demandas. A começar por uma escala dos mais velhos até os mais jovens, foram jogando as pedras e se retirando. E ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura. É onde eu estou agora. Eu estou aos pés do Cristo que eu creio que perdoa, levanta, regenera e dá nova chance. Eu quero dizer pra vocês que eu, apesar de todas as perseguições, porque já qualifica um crime, o que está acontecendo nas mídias, dentro da nossa legislação, crime de perseguição, quero dizer a vocês que independente de tudo isso que está acontecendo, eu desfruto da paz de Deus e do amor de Deus sendo derramado na minha vida, através da vida dos meus filhos. Eles que receberam todas as informações e detalhes sobre tudo o que envolve a nossa vida. Eles que ouviram da minha boca o que precisavam ouvir. E que, acima de tudo, convivem comigo. E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho na presença de testemunhas? Mãe, o seu momento ruim não define quem a senhora é pra gente. Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana, quando eu me sentei com eles e disse que viria a público? Mãe, eu não tenho vergonha da senhora. Eu vou dizer a vocês, o amor dos meus filhos é como esse sol que me aquece nesses dias de inverno que parece que não vai passar nunca. Eles sabem que não tem uma mãe perfeita, mas que eles têm uma mãe de verdade. E o que eu estou vivendo dentro da minha casa é impagável. Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim através da igreja que eu faço parte, a denominação que eu faço parte, através da vida dos meus apóstolos, César e Bispa Tati Belut. E o ministério local que me ama, me discipula, cuida de mim e dos meus filhos, me confrontou todas as vezes que foi necessário e que me deram todo o apoio pra me vir aqui falar com vocês. Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida através dos meus amigos que têm sido leais a mim. E que de forma corajosa têm estado ao meu lado e têm sofrido ataques por estarem comigo, por conhecerem as minhas fragilidades e me amarem assim mesmo. Eu não tenho palavras. Eu amo vocês. Eu quero dizer pra vocês que daqui pra frente eu retomo minha vida e deixo tudo isso pra trás. Eu conheço um Deus lindo que me levantou do pó lá no dia da minha queda. Ele me colocou de pé aqui novamente. Eu quero dizer pra vocês que têm levantado as matérias e a todos vocês que estão munindo essas pessoas de matérias com verdades e inverdades. Eu quero dizer a todos vocês que expuseram os meus filhos porque tudo que eu tenho feito é protegê-los de todos esses fatores. Quero dizer que diante de toda essa exposição, mesmo porque foram ações intimidatórias, usaram as fotos e fizeram comparações, quero dizer a vocês que eu, junto com os meus advogados, temos tomado todas as medidas cabíveis pra que isso seja resolvido da forma e da altura que deve ser resolvido. Juridicamente. Os advogados estão tomando todas as devidas os meios legais de inquérito policial e ações indenizatórias que são as medidas que devem ser tomadas. Bom, obrigada a todos vocês que intercedem por mim, que não abrem mão da minha alma, que como samaritanos têm remédio pra me curar. E eu tenho desfrutado disso ao longo dos anos. Eu quero dizer a todos vocês que eu sigo a minha vida em Cristo no meu ministério servindo aos meus filhos, à igreja local e aonde me convidarem com esse passado resolvido, encerrado e perdoado. Eu digo a vocês que eu encerro a que todo e qualquer assunto em torno disso. Eu sigo em paz, amando ao Jesus que me colocou de pé e que me deu a chance de continuar. Gente, olhem por mim. Aqueles que quiserem permanecer aqui apesar de tudo que eu disse, Deus abençoe. E aos que não suportam me ver perdoada e seguindo, vão em paz. E me deixem em paz. Olhem por mim, tá? Um beijo, gente. Fiquem crentes. Muito bem, esse é um vídeo onde a Isa Reis realmente ela confessa, né? Todo o seu ato. Mas eu quero fazer algumas perguntas aqui rapidamente onde eu não terei resposta agora, mas chegará no ar. Primeiro, ela gravou esse vídeo confessando. Aí a pergunta é a seguinte, por que demorou tanto? Por que primeiro preferiu que se polemizasse, que se julgasse alguma situação? Por que demorou tanto para confessar? Seria pressão? Seria indicada pelo seu pastor ou aconselhada pelo seu pastor? Não se sabe, né? E ela confessou por quê? Medo do Mariano? Medo do seu pastor? Não se sabe exatamente. Será que ela confessou esse ato espontaneamente? Ou teve alguém ali por trás que foi por livre e espontânea pressão? Seu pastor vai tratar do caso, ou seja, ela vai passar por uma disciplina? Ou vai continuar pregando por aí descaradamente como se nada tivesse acontecido? Bom, vamos ver. O filho desta traição, quem é o pai? O povo quer saber. É realmente do Samuel Mariano? Já que se sabe que do seu esposo, o bispo Gélder, não é? Bom, será que ela está mesmo arrependida? Ou apenas confessou para ter um choque de marketing aí? Né? É o que o pessoal estão perguntando. Gente, vale ressaltar que essas perguntas a gente faz, mas ninguém está livre de cair, de pecar, de trair, enfim, ninguém está livre. Ninguém pode bater no peito dizendo eu sou super-homem ou uma super-mulher que nunca vai pecar ou nunca vai trair. Agora, o que não dá é para ficar escondendo isso do povo. O que a Bíblia diz? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, esse é o principal remédio. Mas o objetivo aqui é justamente isso, trazer para você essa mensagem dela, essa declaração dela e dizer que que bom, né? Que bom que confessou e estamos aí realmente torcendo e pedindo a Deus que ela se levante, siga o seu ministério, né? Ela que foi muito extremista, falava de roupa das mulheres, falava de postura das mulheres, era muito extremista mesmo e aí acabou, como diz o ditado, o peixe morre pela boca. Mas aí está, Isa Reis confessa a sua... seu deslize, né? E aí a pergunta que não quer calar, quem foi o cara? Foi realmente o Samuel Mariano? Não sei, o vídeo que nós falamos que era foi tirado do ar e repostamos ele. Então fica aí uma dúvida e o povo quer saber. É, e nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas vamos voltar trazendo mais matérias para vocês, tem matérias até inclusive cômicas vindo aí na seguidinha nos próximos vídeos. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. E você me encontra no direct do Instagram para conversar comigo, fazer suas denúncias e, é claro, é a gente manter aquela amizade, aquele contato firme, o link está na descrição do vídeo. Vamos indo? Vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento, diariamente, em qualquer horário, com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Transcrição e Legendas Pedro Negri